A Gilmara tem uma deficiência, mas isso não é motivo para que ela fique de fora do mercado de trabalho. Há três anos ela é empacotadora neste supermercado em Jaguaruna, função que ela desempenha com responsabilidade e que tem trazido muito aprendizado. Eu dependia de todo mundo, agora eu não dependo mais. Eu sabia pegar ônibus, eu aprendi. A lei de inclusão social estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem ocupar de 2 a 5% dos cargos com deficientes. Dados apontam que no Brasil 3,8% deste público está empregado. Esse número tem crescido com o passar dos anos e isso é fruto do trabalho para vencer o preconceito. A gente sabe que ainda existe muita exclusão, muito preconceito e quando eles chegam lá e são aceitos isso é muito gratificante. A inclusão social hoje ela está bem mais avançada e é o que a gente espera cada vez mais. Neste supermercado, dentre tantos funcionários, três deles são especiais. Desde 2017 o estabelecimento começou a contratar pessoas com deficiência. Até tinha uma certa restrição porque a gente não tinha feito esse trabalho, mas a partir do andamento da primeira contratação a gente percebeu que eles, igual ou às vezes até melhor o desempenho de uma pessoa que não tenha nenhuma restrição. A PAI de Jaguaruna desenvolve um projeto de iniciação ao trabalho, com aulas na escola, uma forma de oferecer qualificação profissional. Onde eles fazem visitas de campos em algumas empresas e são assim preparados pelos professores. É feito todo um trabalho em salas de aula, documentação, carteira de trabalhos que não tem. Então é desenvolvido vários trabalhos nessa área mesmo. Cinco estudantes da entidade já foram inseridos no mercado de trabalho por meio da atividade. É o caso do Jonathan. Há um mês ele começou a trabalhar como empacotador no mesmo supermercado que a Gilmara trabalha. Atividade gratificante. É muito bom porque pelo menos o trabalho, para mim, eu vou ter muito mais tempo conhecendo as nossas pessoas e não ficar mais em casa, tipo, sem fazer as coisas. Para mim o trabalho está sendo muito bom. É graças a uma oportunidade que muitos deles conseguem desenvolver novas habilidades e melhorar o convívio no meio social. E com o próprio dinheiro muitos conseguem realizar sonhos. O Jonathan quer comprar uma bicicleta. Bom, porque pelo menos eu vou comprar minhas coisas, eu vou ter o meu próprio dinheiro. E eu vou comprar o que eu sempre quis comprar, com o meu esforço mesmo. Na verdade não é só uma questão de uma obrigação, mas eu acho que de inserir esse pessoal realmente na sociedade. A gente percebe que as pessoas que entraram aqui em meados de 2017 e hoje, assim, conversando com o pessoal da APAE, o desempenho deles em casa, na própria APAE, mudou muito. Através do convívio que eles têm com outras pessoas, com clientes, com os nossos funcionários.